. 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 É, tira mal vindo Pra ver direito Eu acho que caiu alguém aqui Olha, pelo que eu demorei não Não caiu não Não caiu alguém, não caiu alguém Não caiu alguém Não caiu alguém Por aqui Ata, ui Não, não preciso não. Vou encher aqui agora. Olha, deixa eu negar isso aqui. Escutam o barulho de um vento nesse chute de jogo. Ok. Mas não é o que? Escuta o barulhinho, eu vou ter que tirar. Eu voce, eu vi esse lugar. Eu quero que eu tenha que tirar o barulho de um vento. Vai ficar quieto. e aí e aí e tem ouro aqui embaixo tá e aí Ah, tem outra aqui Ah, eu também não peguei nada Tá com uma dose aí já? Ó, veludinha Igual você Tem gente aqui, tá? Então vamo, me mata então Tô confiante, vamo pra cima Vamo chegar chegando Aqui, eu tô querendo reviver aqui, aí eu vou matar um aqui já Batei Pode ver que tá ali Ah, é do tigrinho O que é isso aqui? O que é isso aqui? Caralho, eles pegaram esse carro? Mas e o medalhão? É Perfeito Vou tomar uma meia pra distância Eu vou dar esse daqui aqui, eu acho que é um assustado as coisas aqui Eu também tô com uma arma Boa 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 Tava bom Boa Tava bom Opa Boa Parabéns Bateu na raiva Boa Eita Boa 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 Tem um punho aqui Tem o que? Um punho É, vou pegar o que tá Não sei Põe um punho, né? Põe um punho, né? Põe na mão, né? Põe uma boa arma Eu não vi o quanto esse laser tira ainda Exatamente Também não Tem que jogar pra discutir Perfeito Eu vou pegar com a arma com a mira Têmica, porque eu consigo ver umas três pessoas, né? Essa mira laser eu não tenho Percebi que eu tô indo melhor com a outra Com as outras minas As menores A quadradinha e a bolinha Carro Já Retiraram neles da nariz Esperentar Vou pegar uma de back Que legal Loren Têm um Se tu desceu eu pensei que eu consegui pegar o bagulho mas como tu tava usando eu não consegui Consegui sim, o que errou? Ah então foi isso ai, desculpa ai cara Deixa eu gastar tudo aqui atrás Opa, eu me salvou É isso As costas vindo de carro Carar chique Pelo menos quatro O que é isso? Tá aqui em cima. Descei em mim. Não tinha mão. Grava. Traga pra 12. Traga pra 12. Boa. Pega meu cartão e já me relay na frente. Rápido, rápido. Como é que é? Do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. Calma. O guardião tá nas tuas costas. Não sei o que tem pra lá. Acho que ele escute e volte. Acho que ele tá fazendo. Vai, vai, vai. Foi. Tranquilo. Aqui, ó. Ó. Tá muito baixo. Puta, quase matei um aqui. O da van, o cara quase morto. Segura no gás. Fica no gás, fica no gás. Tão ainda. Não vejo. Tu tá na frente da pedra. Acho que eu fiquei bem aqui mesmo. Isso, me cura aí. Me cura aí mesmo. Aí tu usa o kit e vai embora. Invento, velho. Tem um carro que vai se quiser. Chama de carro pra movimentação. Não, tá. É que eu preciso pegar coisas, né? Eu nasci só com uma pistola. Por aqui. Paru de cunha, suga. Ok, mano. Longe pra comprar E ai Até ver tem uma coque e tem um completo x Tem 12 já ou não? Onde tinha coca? Tem aqui. Só preciso de munição de 12. De AR eu até tenho. 12 eu tenho só da arma. Vamos prosseip primeiro. Dá tempo, dá tempo. Dividir, dividir. Tô de boa, tô de boa, tô de boa. Ah não, tu tá de SMG ou não? Não. Então dropa, dropa de SMG aí. O rifle que eu tô é de SMG. Quer trocar pelo rifle de assalto? Não, não. Vou dropar a munição pra tu. Eu não uso as. Vamos lá. 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 A gente dá para a gente ir avançando para cá, depois que a safe for fechando. A safe aí, vem para cá. Eu tenho mais bala de doze aqui, eu não estou usando nada. Tem que ver, eu droguei esse bicho, esse bicho não droguei. Você jogou de rifle? Estou com a munição de SMG, cara. SMG e... A do rifle de assalto ativo. Não, eu tinha dropado de sniper. Peguei, peguei, peguei. O que? Não, não, eu estou cheio. Não consigo carregar. Achei um outro lugar para usar o spray aqui. Achei, eu falei que você pode ir ainda não. Ah, o banana. Achei, eu falei que ele ainda não. Achei. Você pega seu inimigo paraVPN. E aí 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 e para a ilha o quê é a fenda da ilha Tá vendo a fenda ou não? Aqui ó Eu acredito Tá melhor do que quando tu tava aqui Aí tu morreu de vida Tem cara aqui Ih E tinha dois logo embaixo da gente Ele não lago E quanto a nossa tivesse aqui Ou O que que tá bom Continua indo Eu sei que pode bem Nossa Vai tirar Que coisa Não usou Posso Estão Estão em direção a 6 A gente sabe onde eles estão E não sabe onde a gente tá Próximo ponto é assim Vamo com calma Vamo com calma Vamo com calma Tá tudo carregado Ah lá Eles tão lá em cima na esquerda Um deles né Um deles né Eu que tá com 3 Eu que tá com 3 Melhor É Exe É Exe Isso Esquire Certo 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 Esse aqui debaixo é ruim. Boa, foi um pouco. Baixa. Eu tirei quase todo o shield. Vou pegar a peça aqui. Vou pegar a peça aqui. Ai, caí. Que bosta. Parece que me chocou. Eu vou pegar a peça. 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 Quase. Eu vou pegar a peça. Eu vou pegar a peça.